Muito bem, agora eu vou ao vivo diretamente aí pra São Paulo, né, com o nosso repórter Zé Luiz. Boa tarde pra você. Boa tarde, Mike. Um abraço ouvinte CSFM, oitenta e sete vírgula nove, vinte e sete graus aqui em São Paulo. Vem frente fria nos próximos dias e a chuva também chegará. Termina hoje às vinte e três e cinquenta e nove o prazo para inscrições do ProUni, Programa Universidade pra Todos. Já no Sisu, um adolescente de quatorze anos em Sergipe foi aprovado pra cursar Medicina. E o site do Fies não está totalmente em ordem ainda para os interessados no financiamento estudantil. Ministério da Saúde nesse carnaval vai distribuir setenta milhões de camisinhas e orienta os foliões que tomem cuidado com o vírus HIV, a chamada AIDS. Falta troco no comércio, muita gente guarda a moeda em casa e muitas pessoas pagando as compras com cartões, menos dinheiro circula. Aqui em São Paulo, a partir do fim de fevereiro, do dia vinte e oito em diante, do mês que vem, ônibus circulando de madrugada na capital paulista. Destaco também, Conselho Regional de Medicina de São Paulo reprovou cinquenta e cinco por cento dos méritos recém-formados no ano passado. E setenta por cento deles não sabem diagnosticar pneumonia ou pedra na vesícula. Que vergonha. Romeu Queiroz, ex-deputado federal condenado no Mensalão, perdeu o direito de trabalhar durante o dia. Foi flagrado tomando bebida alcoólica em um bar de Belo Horizonte. E o Brasil perdeu por hora o direito de votar na ONU. Está devendo a organismos internacionais quase setecentos milhões de dólares. José Luiz, ao vivo de São Paulo, para o Jornalismo CSFM. Aqui nos oitenta e sete vírgula nove. Segue o show da tarde, comando o Mike. Um abraço. Falou, meu amigão. Um abraço para você. Um abraço para o pessoal de São Paulo também. Obrigado pelas informações. Muito bem, por aqui a gente continua agora a programação. E claro, você ainda não adicionou o WhatsApp da CSFM? Está esperando o que, amigo ouvinte? Adicione agora. É muito fácil, muito simples. O número é 8926-2337. 8926-2337. Olha só. Mande agora a sua mensagem de voz ou escrita para o WhatsApp da CSFM. 51-8926-2337. WhatsApp e CSFM.